Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezei de mais uma vez com uma super novidade para quem já é aluno do curso Osolegista.net e se você ainda não é um aluno, se inscreva imediatamente porque o que eu tenho para te trazer agora vai mudar completamente a sua opinião sobre o curso. Bom pessoal, a grande novidade que eu tenho para vocês desse ano de 2018 é um curso dentro de outro curso. Como assim, Franz, um curso dentro de outro curso? Bom pessoal, como vocês já sabem, o curso Osolegista.net foi desenvolvido por mim com todas as minhas técnicas profissionais de 20 anos de experiência na aplicação de pisos, revestimentos, materiais nobres, cementícios, pastilhas de vidro, etc. Então se você já tinha interesse em comprar o curso, a partir de fevereiro nós teremos dentro do curso um curso de confecção de nichos e bancadas. É isso mesmo, além de aprender a fazer assentamentos de pisos e revestimentos você vai aprender a fazer nichos e bancadas em porcelaná. E como vai ser isso pessoal? O Osolegista fechou uma grande parceria com um especialista na área, o Adonai do canal Arte em Porcelanato. Ele vai confeccionar nichos e bancadas especialmente para o nosso curso e mostrar para você as técnicas que ele usa, as ferramentas que ele usa, os insumos que ele usa para fazer nichos e bancadas em porcelanato. Dessa forma, você que já é aluno do curso Osolegista.net também vai aprender a ganhar um dinheiro extra fabricando nichos e bancadas também para os seus clientes. E você que ainda não é um inscrito lá no curso Osolegista.net, a hora é agora pessoal. Faça sua inscrição, aprenda os meus macetes de assentamento, as minhas técnicas de assentamento e também como confeccionar nichos e bancadas aprendendo com o meu amigo e parceiro do curso e do canal o Adonai Oliveira. Adonai, explica para a galera aí como vai ser isso. Olá pessoal, tudo bem? Sou Oliveira do canal Oliveira Arte do Porcelanato. Alguns eu já conheço, galera. E vou estar passando para vocês aí, gravando uma série de aulas aí para quem está fazendo o curso com o Franz Rezende, né? O Osolegista, galera. Para quem está fazendo o curso com ele, nesse curso dele, pessoal, vai ter também um curso sobre bancadas, né? Sobre bancadas de porcelanato, piso por piso, né pessoal? Sobre nicho. E vou estar passando aí diretamente para ele. E para quem está fazendo o curso aí, galera, para quem vai fazer e se interessar também, entra em contato com o Franz aí, galera, e troca uma ideia com ele, adquira um curso aí, porque vai ficar bacana, pessoal. Vai ficar bem legalzinho, vai estar tudo bem detalhado, bem explicado. Vão ser várias aulas, né galera? Vão ter vários vídeos gravados aí, com cada detalhe, desde o começo. Do começo que, quando eu pego o piso, né? O projetinho, como eu faço o projeto também. Então vou estar passando isso aí, pessoal. Tirando as medidas para o cliente, né? O tamanho ideal aí, padrão de saia, de porcelanato, de saia da cuba e tudo mais. Então vou estar passando aí para cada tipo também de cuba, pessoal. É um tipo de porcelanato, né? Você vai fazer ali uma pit cozinha. Então uma pit cozinha para sair um porcelanato que dá para fazer aquele efeito de dobra, pessoal. Que é aquele boleado. Já tem que ser um porcelanato técnico. Não pode ser um esmaltado, porque o esmaltado não faz esse tipo de acabamento, né? Eu vou estar passando também para vocês, caso precisar de fazer no esmaltado, vocês bolearem só a massa. É uma técnica minha, pessoal, de bolear a massa no esmaltado. Que é um segredo aí que não vindo de tudo ainda, né? Ninguém encontrou. Que é a que a gente vai adquirindo ao longo dos anos aí. Então para quem está fazendo o curso, para quem pretende fazer, pessoal, vocês vão estar adquirindo também essa parte aí que eu vou estar passando para vocês em parceria com o Franz, que eu falei para ele. Então a primeira, primeiramente aí, vou estar mostrando para vocês como fazer um nicho, né? Primeiro vai ser um nicho. Estruturamente aí a gente vai estar passando também as cubas esculpidas, né? Com aquela com caimento reto. Ou então aquela cuba que tem um caimento assim, na descida, pessoal. Aquela diagonal, né? Vou estar passando para vocês aí essas mães aí. E fazendo o passo a passo certinho. Então primeiro vai ser um nicho, galera. Esse aqui vai ser um nicho que eu vou fazer. Vai ser um nicho com borda. Ele vai ter uma borda. Atrás dele é uma borda de dois centímetros. Nicho com borda e alisar. Então é diferente, pessoal. É aquele... O alisar é aquela borda mais grossa. E a borda é a outra borda que vem atrás dele. Para ele não ficar mostrando aqui, pessoal. Como esse aqui é um personato técnico. Perdão, esse aqui é um esmaltado, galera. Um esmaltado, ele não é aquele personato massa única, né? Ele tem diferença aqui, como vocês podem ver aí. Então eu vou estar mostrando aí para vocês aí. Certinho. Esse detalhe, né? A diferença aí. Para estar fazendo uma pia ou então nicho num porcelanato esmaltado pelo técnico. Qual a diferença, né? Qual o cuidado que a gente tem que ter. E para estar fazendo certinho. Para estar agradando o cliente aí também, galera. Então, para quem vai estar adquirindo o curso do Franz aí, fica aí a dica, né? Para quem não adquiriu ainda, é... Corre aí, galera. Entre em contato aí com o Franz, né? Prazer, gente. Sempre nos vídeos dele tem e-mail, tem tudo. Tem telefone, tem explicante. Tem o contato dele. E é isso aí, galera. Então, fica aí um abraço. Oliveira Arte e porcelanato. E nos próximos aí, vamos estar dando início aí, beleza, pessoal? Esse porcelanato aí, crema da Portobela. Então, é isso aí. Forte abraço a todos aí. E até mais, galera. Viram aí, pessoal? O Adonai é o mais novo parceiro do canal Azulejista e também do curso Azulejista. Ele vai ter um curso, um mini curso dentro do meu curso. Dessa forma, você, além de aprender tudo sobre assentamento, também vai aprender a confeccionar suas bancadas e nichos e ganhar aquele dinheiro extra com o seu cliente. Você já vai pegar o assentamento e já vai oferecer o serviço de confecção de bancadas e nichos para o seu cliente. Dessa forma, você vai pegar todo esse contexto da obra. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem dessa grande novidade aí. Em fevereiro, mais tardar em março, nós já estamos soltando esse mini curso dentro do curso Azulejista.net. E se você quiser fazer parte desse grande curso que engloba tanto o meu trabalho como o trabalho de vários profissionais da área de construção, clique aqui no Azulejista.net e se inscreva no nosso curso. Beleza, pessoal? Gostou dessa dica? Gostou dessa informação? Repasse isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Também deixe o seu like, curta aí e deixe seus comentários, novos comentários também novas matérias. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.